A deputada Janaína Riva realizou um encontro com representantes de diversos setores para debater a criação da Câmara Temática de Apetidão Econômica do Estado de Mato Grosso. Esse é um projeto para a gente analisar o Estado depois em um quadro, ver o que o Estado hoje tem para ser investido para que o deputado possa aplicar recursos, que ele dê retorno não só para o município, mas principalmente para o cidadão, para que ele gere ainda mais independência econômica, renda e emprego. Instituições como Desenvolve MT, Embrapa, Impaer, Fiente, INDEA participaram da reunião. Durante o encontro, cada uma falou sobre as maneiras que podem contribuir para o debate. Nas políticas de defesa agropecuária, a gente recebe as angústias do produtor com relação às atividades que estão sendo desempenhadas, com a forma como isso está se gerando dentro dos municípios e o impacto que isso está tendo. Então, a oportunidade do INDEA fazer parte de uma comissão dessa é justamente contribuir com o que recebe da própria ponta, do próprio interior, do próprio produtor rural. É o orçamento estadual, o orçamento municipal estadual, do governo federal e internacional, porque tem várias áreas. O problema internacional é projeto, eles pedem projeto e tem que ser uma coisa séria. Tendo esse projeto e tendo sendo uma instituição séria, o recurso vem. Nós temos uma assessoria internacional do governo do estado de Mato Grosso, que tem acesso a todos esses recursos internacionais. O que falta, volto a dizer, são projetos. Tanto na área que a gente trabalha, na área econômica, ambiental e social. A PEI trabalha nessas três grandes áreas, com foco na economia, mas sempre com o olhar no meio ambiente e no olhar para a sociedade. No decorrer da reunião, ficou muito claro que já existem uma série de estudos sobre os potenciais de Mato Grosso prontos. O desafio é conseguir trabalhar esse assunto de maneira integrada e que resulte em uma política consistente de estado. O resultado dessa Câmara Temática será apresentado depois para a Assembleia, evidentemente. A Assembleia deverá levar isso para o governo do estado e apresentando como alternativa, com políticas econômicas e movimentos sustentáveis. Vai atender aqui os micros, os pequenos, os médios, os grandes empresários, seja o rural, seja o urbano. Nós não podemos ter um estado na pujança que é o nosso, desenvolvendo da forma como está, mas com muitas desigualdades regionais, desigualdades sociais e com desigualdade econômica. Não justifica isso. Então nós temos que mudar esse modelo de desenvolvimento. E essa Câmara Temática vai contribuir de forma significativa, porque ela vai estar discutindo a aptidão econômica do estado de Mato Grosso, região por região, inserindo todas as instituições que promovem o desenvolvimento e também envolvendo toda a população, seja do menor ao maior. O que a gente está questionando inclusive na reunião é que tem vários estudos, mas são estudos de órgãos ou de instituições ou até mesmo de poderes, mas que estão todos separados. A gente até brincou ali, estão todos em páginas diferentes. A gente quer colocar todo mundo na mesma página. Então não adianta, às vezes, por exemplo, um estudo feito pela CEPLAG, um feito pela Assembleia e a gente não ter um entendimento do que é melhor para atender aquilo que está disposto nessas pesquisas. Agora, com esse trabalho ligando a Assembleia Legislativa ao governo do estado, aos próprios órgãos, instituições, autarquias que estão aqui representadas, o nosso objetivo é poder fazer com que seja um plano de governo e um plano principalmente para o futuro, que possa ser atualizado esporadicamente, que é um estado que cresce muito rápido, com reuniões curtas, onde a gente possa sentar e já desenhar o que vai acontecer no ano que vem, no ano seguinte. E aí, a partir disso, a gente poder fazer com que o governo do estado foque o investimento para aquilo que está ali previsto, demonstrando que esse recurso, se investido na forma como no planejamento de desenvolvimento econômico, vai ter um retorno muito maior para o estado, inclusive em arrecadação de impostos.